ORAÇÕES PARA QUEBRAR MALDIÇÕES FAMILIARES Levítico capítulo 20 versículo 9 Pois todo aquele que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe certamente será morto, amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe. O seu sangue cairá sobre ele. Isaías capítulo 10 versículo 27 E acontecerá naquele dia que o seu fado será tirado dos teus ombros, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Introdução Uma maldição familiar é um problema geracional e só pode ser resolvido com orações de guerra, libertação e através do abandono dos pecados. Esta é uma experiência comum na África. A força do problema familiar é um sério obstáculo. Muitas pessoas são confrontadas por uma escravidão teimosa por causa de maldições lançadas sobre elas. É por isso que é muito difícil para muitos quebrar maldições de longo prazo. O pronunciamento maligno de uma pessoa em uma família pode afetar negativamente tantos destinos. Maldições ancestrais são outra forma de obstáculos demoníacos que impedem um final bem-sucedido. Muitos dos problemas que preocupam as pessoas hoje começaram desde a sua fundação o erro dos pais, maldições, aliança, espírito de herança polígama, retrocessos geracionais, aflições etc. Quando um filho de Deus está operando em uma maldição, ele começará a notar lentidão gradual, rebaixamento, vergonha, fome, dívida e mais tarde se estende à pobreza, atraso conjugal, divócio, morte, doença etc. A jornada de um homem pode ser interrompida por uma maldição. Uma mulher pode experimentar atrasos na gravidez devido à feitiçaria e maldições de fundação e aliança na linhagem familiar, quebrando maldições familiares e suas consequências. Provérbios capítulo 20 versículo 20 Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, sua lâmpada se apagará em trevas obscuras. O símbolo de uma família está diretamente inerizado em uma linhagem. Bloodline é um espírito e tem uma voz. Isso significa que o mesmo sangue conecta a família. Se acontecer de você ter uma Jezabel entre os parentes de sua família, talvez uma mulher que simplesmente odeia você e seus filhos, você está fadado a sofrer um ataque misterioso. Por quê? Porque ambos compartilham a mesma herança. Uma maldição específica na família pode desencadear tantos problemas em sua vida. Na maioria das famílias, a maldição que está sequestrando o destino das pessoas é a maldição de que você não prosperará. Triste notar o alto índice de fracassos, decepções, confusões à beira do avanço. Muitas pessoas estão sofrendo de maldições sobre as quais nada sabem porque a causa das maldições ocorreu há muito tempo atrás em sua linhagem. Na verdade, essas maldições são as razões pelas quais a maioria das pessoas está muito longe de sua bênção. Há tantas pessoas que são trabalhadoras, brilhantes, talentosas, mas hoje, o inimigo amarrou sua grandeza. As pessoas afetadas pensaram que estão avançando enquanto estão estagnadas. Não é porque eles ofenderam a Deus ou fizeram uma coisa má. Talvez, a causa principal sejam as coisas mais que nossos antepassados fizeram por meio de sacrifícios, derramamento de sangue antes de morrer. Como filhos de Deus, precisamos orar mais para quebrar os efeitos maléficos dessas maldições em nossas vidas através do sangue de Jesus. Não tenha medo. Ainda há esperança para você em Cristo, desde que sua vida de oração não se esgote, então você certamente estará livre da escravidão. Orações rápidas para quebrar maldições familiares problemas fundamentais roubando minhas bênçãos, sejam queimados em cinzas, em nome de Jesus. Ó Senhor, coloque suas mãos de proteção sobre mim e minha família, em nome de Jesus. Ó Senhor, feche todas as entradas dos inimigos em minha vida e minha família, em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo, destrua todos os dispositivos de monitoramento malignos colocados em prática para espionar a mim e minha família, em nome de Jesus. Sangue de Jesus, paralise o vínculo entre minha família e o homem forte da família, em nome de Jesus. Vento de desgraça e vergonha, cubra aqueles que querem pedir a mim e minha família o mal, em nome de Jesus. Todo segredo maligno que trabalha contra mim e minha família seja exposto e espalhado, em nome de Jesus. Ó Senhor, que os perturbadores da minha vida e família sejam perturbados e desgraçados, em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo, destrua a personalidade maligna contratando armas malignas para lutar contra mim e minha família, em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo, localize e destrua o poder do mal e suas armas contratadas contra minha família, em nome de Jesus. Ó Senhor, ordene sua terrível tempestade contra os opressores do meu destino e da minha família, em nome de Jesus. Ó Senhor, que os esconderijos dos inimigos da minha família sejam atormentados e desmoronem, em nome de Jesus. Toda mão e língua maligna, levantada para perturbar minha paz e minha família, paralisa e morre, em nome de Jesus. Você notou algum traço demoníaco entre os membros de sua própria família? Você costuma ter pesadelos. As pessoas masculinas ou femininas em seu casamento estão cumprindo seus propósitos. Seu pai, mãe, parentes já lançaram uma maldição sobre você. Seu povo ainda adora ídolos. Seus pais são nascidos de novo ou ainda vivem juntos como marido e mulher, se não, por quê? Em sua casa polígama, há ataques estranhos. Seus irmãos, parentes estão felizes com você ou apoiando o seu destino. Sem dúvida, as perguntas acima são fornecidas para fazer com que cada crente conheça as causas básicas de sua escravidão de longo prazo, maldições ininterruptas e padrões familiares malignos. O fogo de Deus, o sangue de Jesus e o nome de Jesus são suficientes para espalhar o fundamento defeituoso e repará-lo. Em nossa geração, onde vemos mães xingando seus filhos descuidadamente, o diabo usa todas as palavras negativas e as mantém sob sua custódia para ataques futuros. É por isso que tantas crianças sofrem com os erros e erros descuidados de seus pais no passado. Uma língua envenenada para lançar maldições a outros um dia comerá do seu fruto. Algumas maldições podem ser revertidas, enquanto muitas não são reversíveis. Algumas maldições podem grudar em uma pessoa para sempre. Esse tipo de pronunciamento maligno continuará caçando o destino das pessoas. Nesse caso, para uma pessoa sair dessa escravidão infligida por maldição, ela deve buscar uma libertação completa. Mas a boa notícia é que, quaisquer maldições estranhas lançadas contra qualquer verdadeiro filho de Deus voltarão para os remetentes, em nome de Jesus. Versículos da Bíblia para quebrar ou destruir maldições familiares Salmos capítulo 7 versículo 16 A sua maldade voltará sobre a sua cabeça, e a sua violência cairá sobre a sua cabeça. Galatas capítulo 5 versículo 22 ao 23 Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra tais coisas não há lei. Riscando o escrito de próprio punho que era contra nós, o qual nos era contrário, e tirou-o do caminho, pregando na sua cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando deles nele. Galatas capítulo 3 versículo 13 Transformou a maldição em bênção Maldições, sejam geracionais, ancestrais, domésticas, marinhas, são muito perigosas. Os versículos bíblicos acima devem lhe dar a direção de como quebrar as maldições da família. Quebrar maldições herdadas é muito importante para a sua libertação. Requer muitas orações de libertação. Se, por exemplo, você notar que sua família adora ídolos, águas e realiza outras atividades profanas, então essa é a razão pela qual você deve buscar a libertação. Por que a falha em lidar com isso pode deixá-lo com escravidão e tristeza geracional? Eu ouro que essa não seja sua porção, em nome de Jesus. Em algumas famílias, é muito comum ver a raiva, a amargura prevalecendo entre as mulheres. Esta não é uma atitude dada por Deus, é uma herança maligna. Eles herdaram talvez de sua mãe para retardá-los e destruir sua esperança conjugal em pedaços. Uma mulher que tem espírito de raiva impedirá de se casar na hora e muito menos uma mulher casada tendo problemas constantes com o marido. Isto é o que as maldições de linhagem podem fazer com crianças inocentes. Que maldições podem fazer a uma pessoa? Maldições podem fazer uma jornada de 10 dias para ser 100 anos. Maldições podem fazer uma pessoa não conseguir algo apesar de seu dinheiro. Maldições podem fazer uma pessoa trabalhar fora dos planos e propósitos divinos. Maldições podem fazer um homem ou uma mulher se casar com a pessoa errada. Maldições podem influenciar uma pessoa a se apegar à pessoa errada. Maldições podem fazer uma pessoa investir todo o seu dinheiro em doenças ou outras coisas desnecessárias. Maldições geracionais podem arrastar um homem para trás e estragar sua reputação. Maldições se frequentes podem roubar a dignidade, o dom, a promoção, a força de vontade e a vida de oração de um homem. Maldições ancestrais podem fazer uma pessoa ficar deprimida, confusa e até enlouquecer. A maldição dos pais, especialmente a mãe, pode mantê-lo no poço da estagnação, limitação e rejeição. As maldições podem fazer com que seu ajudante do destino se esqueça facilmente de você. Algumas maldições podem fazer uma mulher não ser frutífera ou ter filhos. Quando uma maldição é colocada sobre uma pessoa, ela faz uma pessoa vagar sem rumo. Se você suspeitar que há uma maldição específica em sua família, ela introduzirá o espírito de pobreza, sofrimento, tristeza, atraso conjugal, esforços despediçados etc. Algumas maldições podem fazer uma mulher ou um homem não ficar com uma pessoa. Se você vem de uma família polígama, as maldições herdadas da fundação o forçarão a compartilhar essa mesma linha de casamento polígamo. Existem dois tipos diferentes de maldições que podem sobre um homem. Temos o seguinte, maldição divina, maldição demoníaca, Deuteronômio capítulo 28 versículo 15 Mas acontecerá que, se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, que todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Maldição divina, Deus dificilmente amaldiçoa um homem. Ele é um Deus adorável. Mas antes que ele possa lançar uma maldição sobre o homem, deve ter havido várias advertências para a pessoa a fim de corrigir e emendar seus caminhos. Gênesis capítulo 2 versículo 15 ao 17 Vários textos bíblicos indicaram onde Deus amaldiçoou pessoas, países, plantas, animais. Primeiro, vamos olhar para Adão e Eva. Eles cometeram um erro lamentável ao desobedecer a Deus. A partir daí, Deus colocou uma maldição sobre eles e sua geração. Desde então, todas as pessoas estão sob maldição, e a única maneira de encontrar a bênção é abandonar o pecado, confiando na promessa de salvação do Senhor. As maldições de Deus são eternas, e nenhum homem de Deus pode reverter isso, exceto alguns profetas ungidos que podem pleitear em favor da pessoa afetada. A desobediência divina constante pode forçar Deus a amaldiçoar um homem para sempre. Essa pessoa provavelmente não será útil na vida. Tenha cuidado e vive em retidão. 2. Maldição demoníaca São maldições de poderes de feitiçaria. São declarações negativas emitidas para destruir a vida e o destino de uma pessoa. Algumas maldições demoníacas podem vir de amigos, estranhos, parentes, pais e o objetivo é torná-lo um sem esperança na vida. Se você está enfrentando perdas, menos ou nenhuma apreciação por cada trabalho feito, você pode estar operando em maldições. Se você mora em uma casa onde a fundação é amaldiçoada, não importa seus esforços, isso certamente afetará seus sonhos e destino e isso indica que você herdou a maldição da terra. Se você ainda não se casou aos 40 anos, por exemplo, deve saber que existe uma maldição demoníaca. Portanto, você precisa dedicar seu tempo para quebrar as maldições e a aliança maligna que está frustrando seus esforços e conexões como filho de Deus. A Bíblia diz, E desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus sofre violência, e os violentos o tomam à força. Mateus capítulo 11 versículo 12 Como quebrar heranças de maldições familiares e entregue sua vida a Cristo? Confesse seu pecado e abandone-os. Nenhuma maldição será quebrada se você continuar no pecado. Peça misericórdia e o perdão de Deus sobre cada pecado ancestral. Permaneça na palavra de Deus em suas orações para que suas orações possam ser mais eficazes. Renuncie a todo apego e envolvimento com quaisquer maldições. Quebre todos os links e contatos com o inimigo. Por exemplo, romper laços de almas malignas e alianças de sangue de forma adequada e completa. Quebre todas as maldições associadas à dedicação do mal resista ao diabo. Recuse-se a dar espaço ao diabo. Recuse-se a ceder à sua tentação. Liberte-se de todas as maldições que estão em sua redenção através do sangue de Jesus. Gálatas capítulo 3 versículo 13 ao 14 Colossenses capítulo 2 versículo 14 ao 15 Substitua todas as maldições por bênçãos usando Deuteronômio 28. Identifique as causas dos problemas e lide com isso em oração. Fuja da fornicação e de outras atividades profanas. Peça o sangue de Jesus sobre sua vida com mais frequência. Vá para a libertação se você parecer que as maldições ainda estão ativas. Confissão, nenhuma arma forjada contra mim e minha família prosperará. E toda língua maldição que se levantar contra mim em julgamentos eu condenarei. Esta é a minha herança como servo do Senhor e a minha justiça vem do Senhor. O Senhor decepcionará os artifícios dos astutos contra mim. Suas mãos não serão capazes de realizar seus empreendimentos perversos em nome de Jesus. O Senhor me esconderá em seu esconderijo da soberba e dos planos dos ímpios. Ele me guardará secretamente em seu pavilhão da contenda das línguas. De acordo com o Salmo capítulo 5 versículo 10 Senhor, destrói os que tramam contra a minha vida. Deixe-os cair pelos seus próprios desígnios. Lança-os fora na multidão da sua transgressão. Por que se rebelaram contra Deus? Um homem Orações que você deve fazer agora a Deus que são eficazes para quebrar maldições familiares. 1. Querido Pai do Céu, peço que você limpe todas as consequências dos pecados que podem querer entrar em vigor na minha cabeça em nome de Jesus. 2. Ó Senhor, peço-te que quebres todas as maldições de gerações que possam querer ter poder sobre mim e os acontecimentos da minha vida. Nenhuma maldição geracional virará minha vida de cabeça para baixo em nome de Jesus. 3. Querido Deus, por favor, proteja-me e minha família de toda maldição familiar do mal que possa querer destruir nossas vidas. 4. Pai, peço sua graça e proteção. Peço que me proteja de todas as maldições de qualquer forma. 5. Ó Deus, por favor, abençoe-me abundantemente para que nenhuma maldição da família sobre a pobreza que está tentando me tornar pobre tenha sucesso em seus esforços. Em nome de Jesus, amém. 6. Pai do Céu, ouro para que você quebre todo o jugo maligno que as maldições possam ter colocado hoje. 7. Quebre-os pelo fogo, ó Deus, destrua-os e espalhe todo o meu jugo maligno. 1. Homem. 7. Meu pai, meu senhor, continue-me protegendo como você tem feito antes. Não me dê as costas para que nenhuma maldição de família ou maldição de geração possa ter efeito sobre mim. 1. Homem. 8. Peço orientação ao senhor. Sei que não posso escolher meus familiares, por isso sou muito suscetível às repercussões das ações de outros familiares. Proteja-me de tais repercussões malignas, senhor. Proteja-me, dí-me, em nome de Jesus. 9. Tem piedade de mim, ó Deus, eu sei que cometo pecados e, portanto, sou obrigado a colher algumas das maldições e repercussões na Bíblia que vem com a quebra de seus mandamentos e olhe para mim com misericórdia e perdoe minhas iniquidades para que eu não colha nenhuma das repercussões associadas a isso, amém. 10. Ó Senhor, livra-me das repercussões dos pecados dos meus antepassados. Ajude-me a não colher as repercussões de suas ofensas. Proteja-me e minha família das consequências negativas, amém. 11. Ó Deus meu pai, peço a libertação divina de todas as maldições de ancestralidade, família e gerações que estão atrapalhando meu desenvolvimento de uma forma ou de outra. Livra-me agora, ó Deus. Peço-te, Deus, por favor, livra-me hoje de tais maldições. Eles devem, a partir de hoje, nunca mais ter efeito sobre mim. Um homem. 12. Senhor, por favor, ouça o clamor do meu coração. Embora as maldições familiares possam ter assombrado e seguido meus ancestrais no passado, quando chegar a minha família, que tais maldições deixem de existir pelo poderoso nome de Jesus Cristo. 13. Postes do céu, eu os chamo nesta hora. Livra meus filhos de todos os jugos colocados sobre eles por maldições familiares. Liberte-os hoje. 14. Querido Deus, você disse em sua palavra que devemos pedir e será dado. Eu peço que você me liberte de gemas e maldições ancestrais hoje. Um homem. 15. Ó Senhor do céu, toda maldição causando problemas financeiros em minha vida agora, livra-me de tais maldições agora e para sempre. Amém. Restaure minha glória financeira de uma vez por todas hoje em nome de Jesus. 16. Deus meu Pai. Peço a sua graça para superar todos os obstáculos que possam surgir em meu caminho devido a... 15. Ó Senhor do céu, toda maldição causando problemas financeiros em minha vida agora, livra-me de tais maldições agora e para sempre. Amém. Restaure minha glória financeira de uma vez por todas hoje em nome de Jesus. 16. Deus meu Pai. Peço a sua graça para superar todos os obstáculos que possam surgir em meu caminho devido a maldições e consequências ancestrais. 17. Senhor. Peço a graça, por favor e misericórdia para poder conquistar todos os principados e potestades que possam ter lançado maldições sobre mim e minha família antes. Elimine as maldições e torne-as ineficazes. Um homem. As maldições dos iníquos sobre minha família não terão efeito em nome de Jesus. 18. Meu Pai e meu Deus, eu não posso quebrar maldições familiares sozinho, preciso de sua ajuda para poder quebrá-las. Senhor venha em meu socorro e me ajude a quebrar essas maldições totalmente em nome de Jesus. Eles não terão poder sobre meus filhos e geração novamente em nome de Jesus. Um homem. 19. Ó Senhor meu Pai, eu te chamo hoje. Você livrou Cedraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente por sua intervenção divina. Ó Deus, eu te chamo hoje como aqueles três homens te chamaram no passado. Responda rapidamente e livra-me das maldições perversas que os malignos poderiam ter lançado sobre mim e minha família. De hoje em diante, eles perdem o controle sobre mim e minha família. Amém. 20. Ó Deus do céu, peço sua ajuda na minha vida familiar. Conceda-nos prosperidade e vitória sobre todas as doenças e doenças. Qualquer que seja a maldição ancestral que o inimigo possa ter lançado sobre minha família, impedindo-nos de crescer financeiramente, quebre-os em nome poderoso de Jesus. Aqui estão outras orações poderosas para quebrar maldições familiares, maldições geracionais, escravidão, aliança do mal, escravidão coletiva. Instrução Embarque em sete dias de orações e jejum entre amanhã e às dezoito horas. Tome seu tempo para usar o sangue de Jesus, o fogo do Espírito Santo e o poder de Deus para orar mais. Oração para quebrar maldições na minha família faça as seguintes orações com 2 Coríntios 10, 3 ifens 5. Minha cabeça rejeita cada palavra de infortúnio, fracasso e estagnação em nome de Jesus. Eu quebro o poder de todo pronunciamento negativo, encantamento, maldição, adivinhação, feitiço e encantamento, lançado sobre mim através do fundamento maligno, em nome de Jesus. Senhor, transforme a maldição que aflige minha família em bênçãos geracionais, em nome de Jesus. Eu quebro e espalho toda maldição de atraso conjugal que nos afeta na família, em nome de Jesus. Eu me quebro e me solto, de toda aliança coletiva do mal, em nome de Jesus. Eu ordeno aos homens fortes fundamentais ligados à minha família que morram, em nome de Jesus. Eu me liberto, da maldição dos ídolos malignos da casa de meu pai, em nome de Jesus. Qualquer personalidade estranha na minha família trabalhando contra nossos destinos, seja despediçada, em nome de Jesus. Sangue de Jesus Cristo, fogo do Espírito Santo, venha entre mim, dedicação maligna e altéres, em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo, quebre e destrua todos os convênios destrutivos que operam em minha vida, em nome de Jesus. Sangue de Jesus Cristo, quebre e me liberte de toda aliança com os ídolos da casa de meu pai, em nome de Jesus. Pelo fogo do céu, quebro e me liberto de toda aliança com os ídolos da casa de minha mãe, em nome de Jesus. Ó Senhor, solte seu machado de fogo em minha fundação e destrua toda aliança maligna que fala contra mim e minha família, em nome de Jesus. Eu quebro e me liberto de toda aliança maligna que meus pais me colocaram, em nome de Jesus. Sangue de Jesus, quebre e me liberte de todo sangue e aliança sexual, em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo, sangue de Jesus, quebre e me liberte de toda aliança maligna que opera entre mim e meu local de nascimento, em nome de Jesus. Mencione o nome do seu local de nascimento e o cubro, e me molhe em minha fundação com o sangue de Jesus Cristo toda aliança secreta do mal trabalhando contra mim, fogo do Espírito Santo, arranque-os e destrua-os, em nome de Jesus. Toda maldição de pobreza na minha linhagem familiar devido a convênios malignos, quebra e morre, em nome de Jesus. Todo padrão ruim herdado na minha linhagem familiar afetando meu destino, eu quebro o Espírito, em nome de Jesus. Oração para quebrar maldições da família geracional. Com o seu machado de fogo Senhor Jesus, entre no meu fundamento e me liberte, em nome de Jesus. Sangue de Jesus Cristo, lave-me meu fundamento limpo e me torne completo, em nome de Jesus. Maldições fundamentais que querem trabalhar contra minha vida e destino, quebram e morrem, em nome de Jesus. Sangue de Jesus Cristo, entre na minha linhagem de sangue e me liberte do vínculo de sangue maligno, em nome de Jesus. Ó Senhor, livra-me pelo fogo de todas as maldições ancestrais em que fui iniciado, em nome de Jesus. Qualquer um entre os filhos do meu pai ou os filhos da minha mãe a quem minhas bênçãos foram dadas, recupere-as para mim agora, em nome de Jesus. Ó Senhor! Toda maldição de ódio e derramamento de sangue em minha família é lavada pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Todas as enfermidades e doenças herdadas em meu corpo devido ao fluxo do mal, secam e morrem, em nome de Jesus. Ó Senhor! Deixe seu sangue lavar todo o pronunciamento satânico que fiz, que está trabalhando contra minha vida em nome de Jesus. Qualquer ídolo da família ainda exigindo minha adoração, eu te cortei pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Altares do mal da família recebendo sacrifícios e manipulando minha vida, recebem fogo, queimam em cinzas, em nome de Jesus. Ponto qualquer ídolo ou rio da vila a que me dediquei quando era bebê, liberte-me pelo fogo e morra, em nome de Jesus. Altares de pobreza geracional operando em minha linhagem, sejam varridos pelo sangue de Jesus. Eu quebro e me liberto de toda forma de pobreza e doença herdada, em nome de Jesus. Pai, desarraiga todas as maldições e suas consequências que estão ligadas ao meu nome e lave-as com seu sangue em nome de Jesus. Com o sangue de Jesus, eu me isolei de todo o fluxo maligno da minha fundação, em nome de Jesus. Toda maldição de tal pai tal filho e tal mãe tal filha escravidão coletiva, quebra e morre, em nome de Jesus. Qualquer parte do meu corpo entregue a Satanás devido à dedicação do mal, eu a repouço de volta, em nome de Jesus. A feitiçaria polígama forma meu local de nascimento desafiando meu destino, afaste-se do meu destino, em nome de Jesus. O sangue de Jesus Cristo quebra e espalha toda a maldição que meus pais colocaram sobre minha vida, em nome de Jesus. Pontos de oração para quebrar maldições ancestrais e alianças Salmo capítulo 109 versículo 28, Deuteronômio capítulo 23 versículo 5 Cada maldição emitida em minha cabeça da casa de meu pai, morrer em nome de Jesus. Eu me liberto das fortalezas da casa de meu pai em nome de Jesus. Qualquer ligação de alma maligna entre mim e meu pai, quebrar pelo fogo do Espírito Santo. Qualquer ligação de alma maligna entre mim e minha mãe, quebrar pelo fogo do Espírito Santo. Eu me liberto da dedicação e aliança entre mim e a serpente, em nome de Jesus. Eu quebro quaisquer maldições ancestrais e convênios que me seguem, em nome de Jesus. Mãos e pernas estranhas amarrando minha fundação, recebo o fogo do julgamento, em nome de Jesus. Eu quebro toda aliança que fiz com o espírito de aflição e tristeza, em nome de Jesus. Tabus familiares e ídolos clamando contra meus avanços, quebrados pelo sangue de Jesus. Grande terremoto de Deus, destrua a prisão ancestral que me mantém cativo, em nome de Jesus. Eu me liberto de toda dominação e controle do mal, em nome de Jesus. Qualquer coisa programada em minha vida para fazer o sofrimento do jeito que as pessoas estão sofrendo em minha família, eu cancelo isso pelo sangue de Jesus. Ídolos ancestrais chorando contra o meu avanço, morram, em nome de Jesus. Sangue inocente derramado por meus ancestrais, clamando contra meu destino, seja silenciado pelo sangue de Jesus. Fogo de libertação, destrua todas as batalhas no meu sangue, em nome de Jesus. Espírito de pobreza e mendicância que aflige meu destino desde o nascimento, sai e retorne aos remetentes, em nome de Jesus. Sangue de Jesus, livra-me das batalhas ancestrais de gerações em nome de Jesus. Recuso-me a ser limitado ou compartilhar as mais consequências em minha linhagem, em nome de Jesus. Senhor, levante-se e ataque todo membro maligno que nos ataca com maldições em nome de Jesus. Eu me escondo em meu destino dentro do sangue de Jesus Cristo. Pontos de oração para quebrar maldições sobre meus filhos Salmo capítulo 27 versículo 1 ao 2 Eu cubro a vida dos meus filhos com o sangue de Jesus, em nome de Jesus. Pai, cancele toda maldição na cabeça dos meus filhos, em nome de Jesus. Quaisquer maldições lançadas sobre meus filhos descuidadamente são declaradas impotentes, em nome de Jesus. Separo meus filhos de qualquer vínculo maligno que compartilho com meus ancestrais, em nome de Jesus. Eu liberto meus filhos de todas as maldições ancestrais da mulher estranha, em nome de Jesus. Tu poder da casa de meu pai, libere a glória dos meus filhos, em nome de Jesus. Todo vínculo entre meus filhos e o mal fundado, quebra, espalha e morre, em nome de Jesus. Eu quebro e espalho quaisquer maldições e convênios malignos que trabalham contra meus filhos, em nome de Jesus. Qualquer problema que entrou na vida dos meus filhos através dos meus erros, você é um mentiroso, morra. Em nome de Jesus. Declaro que meus filhos estão livres de toda maldição da casa de meus pais, em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 1 ao 7 Eu decreto que meus filhos sejam batizados pelo Espírito de ousadia, para resistir a todo medo negativo, em nome de Jesus. Eu retiro o nome dos meus filhos do Livro da Morte, em nome de Jesus. Meus filhos, vocês não responderão ao chamado da morte, em nome de Jesus. Toda bruxa, feiticeiro que quer acabar com a vida dos meus filhos, seja assado, em nome de Jesus. Qualquer porção do corpo de meus filhos que esteja infectada com doenças, seja purificada pelo sangue de Jesus. Qualquer veneno ingerido por meus filhos no sonho e na realidade, seja neutralizado pelo sangue de Jesus. A agenda do inimigo em relação aos meus filhos se espalhará pela desolação, em nome de Jesus. Julgo-os segurando as estrelas dos meus filhos, quebrem, em nome de Jesus. Eu me recuso a trabalhar contra o destino dos meus filhos, em nome de Jesus. O sangue de Jesus silencia qualquer espírito da minha fundação que perturbe seu destino, em nome de Jesus. Orações poderosas para destruir a operação de bruxaria na minha família Isaías 54, Isaías 59, Isaías 43. Ó Deus dos deuses, agradeço a graça que recebi de você, em nome de Jesus. Ó Senhor que tem poder sobre todas as coisas, glória seja ao seu nome, em nome de Jesus. Deus de misericórdia, tenha misericórdia de mim e me cubra com as vestes da misericórdia, em nome de Jesus. Sangue de Jesus, fogo do Espírito Santo, purifique meu fundamento, em nome de Jesus. Qualquer forma de prática de feitiçaria profundamente enraizada na minha família, fogo de Deus, empurre-os para fora, em nome de Jesus. Qualquer poder designado para me derrubar, inchar, estourar e morrer, em nome de Jesus. Cada serpente da minha vida determinada desperdiçar o destino dos meus filhos devido à inveja e ciúme, assada, em nome de Jesus. Poderes que prometeram garantir que eu permaneça assim, seja desperdiçado pelo fogo, em nome de Jesus. Ó Deus de Elias, levante-se em seu poder, liberte-me de ataques estranhos em minha vida, em nome de Jesus. Cada flecha de aflição disparada na minha vida para desperdiçar meu tempo e dinheiro, contra-atacar, em nome de Jesus. Qualquer personalidade maligna manipulando minha vida, confesse e enlouqueça, em nome de Jesus. Glória da minha família. Ouça a palavra do Senhor, apareça pelo fogo, em nome de Jesus. Bruxaria invejosa que faz com que as pessoas não se casem na família, seja desmantelada, em nome de Jesus. Todo vento maligno dirigido a mim para espalhar o que estou reunindo, espalhando, em nome de Jesus. Ó Senhor, ative e restaule seus milagres em minha vida e família, em nome de Jesus. Deixe meu avanço lutar contra meus inimigos, em nome de Jesus. Eu ordeno a vocês bruxas e feitiçarias que retirem suas mãos do meu caso, em nome de Jesus. Qualquer rato de feitiçaria, lagarto, gato designado para encerrar minhas bênçãos, morra pelo fogo, em nome de Jesus. O fogo do Espírito Santo destrói o fundamento do atraso e do fracasso em minha vida, em nome de Jesus. Ó Deus, levante-se e exponha a personalidade maligna que está travando guerra contra minha família, em nome de Jesus.